Gente, como minha máquina tinha parado, né? Ontem parou, ontem à noite, parece que já era pra me encerrar, né? E eu tava insistindo ainda, então ela resolveu não ficar, não segurar mais. Eu botava pra costurar e ela não costurava, não pegava. Então agora o técnico Luiz tá fazendo aquele jeitinho aqui, tá tirando pra ver o que aconteceu. Gente, o Luiz tirou aqui, ele disse que foi o que? A mola, é? A mola que saiu, olha, não tava segurando porque a mola caiu, ó. Então agora ele vai botar ali de novo pra mim começar a trabalhar. Era a mola que tinha saído do lugar, gente. Então até eu ficar ligando, desligando, ligando, desligando, que ela acabou não aguentando o impacto, acabou soltando. Então, gente, minha máquina, como eu tava falando pra vocês agora, ela tinha dado problema, tinha parado, não tava segurando. Mas, na verdade, ela que quebrou foi os bichinhos aqui, ó, de plástico, porque é plástico seco. E de tanto eu fechar, ligar e desligar, acabou quebrando. Rompeu. Tô com a molinha não, tô com a molinha. E eu te dei a molinha não. Pois é, gente. Então, e como eu tenho muita peça pra fazer, eu vou manter ela ligada quando eu for trabalhar. Vou manter ela ligada até que a gente possa comprar um outro comando desse daqui. Era o que quebrou, ó. É isso aí. Agora a gente vai ter que comprar, cadê? Deixa eu ver aqui. Tem que comprar isso aqui de novo, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Quebrou aqui dentro, ó. Então, agora não, pra mim não ficar parada. Eu vou deixar ela ligada na tomada direto quando eu for trabalhar. Claro que eu não vou deixar direto ligada o tempo todo, porque o motor esquenta, né, gente? Tem que tá aquela pauta. Quer dizer, eu não sei. Eu nunca fiz isso. Vou fazer porque eu tenho muita peça pra me finalizar, ó. E é isso, meu povo. Vai dar certo. E amanhã a gente comprou um novo. E amanhã a gente comprou um novo. E amanhã a gente comprou um novo. Obrigado.